Obra do artista plástico Cláudio Batista, em exposição no sétimo salão, em homenagem ao artista plástico niteroense Antônio Parreiras. Este trabalho, Casal de Cavalos, do artista plástico Cláudio Batista, está concorrendo à medalha de prata ou de ouro no sétimo salão, em homenagem ao pintor Antônio Parreiras. É um óleo sobre tela, na categoria de pintura, a dimensão 50x60. Parabéns Cláudio Batista pelo seu belíssimo trabalho.